Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Se falando sem parar Tá um mundo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir, nunca é demais, e lá, e lá, e lá, e aí Pula, 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 p Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, temor E vou lá no separar Tá na hora, pula, temor Vem vestindo, vai pra frente Quem quiser ficar com a gente Pode vir jogar demais E lá, e lá, e lá, e aí E lá, e lá, e aí E lá, e lá, e aí É a soma da xuxa que vai dar Seu alô, e lá, e lá, e aí E lá, e lá, e aí E lá, e lá, e lá, e aí E lá, e lá, e aí É a soma da xuxa que vai dar Seu alô E lá, e lá, e aí E lá, e lá, e aí Tchau, tchau.